Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, a Ana por aqui. E hoje eu venho mostrando pra vocês, gente, o vídeo da primeira encomenda finalizada já. Aquela passadeira que eu mostrei pra vocês, vermelha, de 1,60m, eu consegui finalizar ela, ela já é dessa lista. E agora eu fiz aqui um caminho de mesa pra mesma cliente, né? Então, gente, já finalizei a primeira etapa, vou mostrar aqui pra vocês. Tem muita coisa pela frente ainda, então assim, tem que ter muita força, muito foco e fé, né? Porque senão a gente não consegue fazer nada e eu vou conseguir, eu tenho certeza, gente. Eu espero que vocês me motivem também nos vídeos, né? Deixa aí um comentário, deixa o like, não esquece. Eu vou virar aqui a câmera agora e mostrar pra vocês qual foi a peça que eu finalizei agora. É o caminho de mesa, gente. Lindo, maravilhoso. Vamos ver? Olha, gente, esse daqui é o caminho de mesa, que é pra mesma cliente daquele tapete lá. Ele é enorme, 1,60m. Olha só, bem grandão, ó. Vou abrir uma parte aqui pra vocês. Vou até tentar colocar na minha cama lá, ele inteiro, né? Olha só, gente, ele é um ponto bem facinho que eu fiz aqui, ó. Ele é um ponto bem fácil aqui, né? Eu fiz esse modelinho aqui, gente, tá lá no canal da Josi, tá? Da Josi de Paula. Vou deixar o link pra vocês, pra quem quiser produzir. Olha só, gente, que ponto mais fácil, né? Eu sempre fazia esse ponto aqui. Uma das primeiras toalhinhas que eu fiz pra minha mãe foi com esse ponto. E ficou bem bonito. Ela já tá bem estragadinha, já a toalha tá bem... Já lavou bastante, né? Ela tá até desmanchando. Eu fiz até com a linha Anny. Era uma linha bem pequenininha que tinha. Ela era bem de gramas mesmo, era 60 gramas. Bem pouquinho, gente. E aí, eu já fiz esse ponto, né? E olha só, ficou maravilhosa. Fiz ela toda no fio 6. Vermelho. Ele tá um vermelho mais forte aqui pra mim, né? Um vermelho bem vivo. E aqui tá um pouco mais apagado no vídeo. A medida ficou 1,60m de comprimento por 40m de largura. Era essa a medida que ela queria. E eu aumentei só um pouquinho aqui na lateral. Um centímetro desse lado, um centímetro desse. E aí, ficou 42m de largura por 1,60m. Ficou bem grande. O barbante não deu pra finalizar todo o bico. Tive que pegar um pouquinho dessa linha pra conseguir finalizar. Mas, foi só um pedacinho mesmo, gente, ó. Foi só um pedacinho assim, ó. Uma beiradinha. E um pedacinho desse lado aqui, ó. Então, não dá pra perceber, né? Que foi feito só um pedacinho no fio 8. Só uma parte. E agora, eu vou abrir ela toda aqui na cama pra mostrar pra vocês, tá? Que é um espaço maior que eu tenho aqui. Olha, gente. Abri a passadeira aqui na minha cama. Olha só o tamanho dela. Até lá na frente, ó. Ela ainda não deu, né? Pra colocar ela inteira. Ela é enorme mesmo. Olha só. Bem grande. E esse ponto é muito lindo, né? Fazia um tempo já que eu tinha feito esse pontinho aqui, ó. Ele é bem diferente, bem bonitinho. Ele é bem econômico também, né? Eu gostei bastante. Ela ficou pesando menos de 600 gramas, gente. Essa passadeira aqui, né? É esse caminho de mesa, na verdade, né? É um caminho de mesa. E a cliente aqui já vai ficar bem feliz. Vou entregar pra ela hoje. Junto com aquele tapetão grande lá. Né? De 1,60m. E já está finalizada aqui. Concluída com sucesso aí. A primeira encomenda, né? Graças a Deus. A cliente tinha deixado comigo, gente, esse caminho de mesa aqui, ó. Eu ia falar essa toalhinha. Esse caminho de mesa, pra mim, ver o tamanho que ela queria, né? Mais ou menos aqui. Esse é dela. Olha só que bonitinho, né? Ele é feito de renda, né? Acho que é renda que fala. Foi através desse caminho aqui, né? Que eu tirei a medida pra fazer o caminho de mesa dela. Esse serviu como amostra. E aí, através dele, né? Eu já tenho um metro também, mas... Fica bem melhor também medindo nele, né? E aí, eu vou entregar tudo junto pra ela, né? O caminho que ela deixou comigo. E o caminho de mesa pronto já. Vou pesar aqui junto com vocês, ó. Já zerei minha balança. Esse daqui é o caminho de mesa que eu fiz. Olha só. Quinhentos e setenta e sete gramas. Tá vendo, ó? Ele é bem econômico, né? E esse daqui, ó. É a passadeira grande lá, né? Que eu falei pra vocês do tapetão enorme. De um metro e sessenta. Olha só o peso dela. Quinhentos e setenta e seis gramas. Ela é bem econômica, né? E... Já está tudo finalizado aqui. Olha só. Todas as peças juntas. Nossa, olhando assim, parece que gasta muita linha, né, gente? Mas não gasta, gente. Não gasta mesmo. Aqui as duas peças prontas já, né? Pra entregar. E já tá concluído, né? Aqui a meta. Então, deixa eu já pegar aqui o caderno. Então, eu tinha que fazer uma passadeira de um metro e sessenta vermelha. E um caminho de mesa de um metro e sessenta vermelho. Então, já está concluído. Né? Deixa eu já colocar aqui um tique, né? Olha só. Eu nem tinha falado pra vocês o valor, né? O valor total, ó. Da produção vai dar isso aqui. Né? Só que esse daqui já não é meu lucro, né? Lucro mesmo não é esse valor. É menos. Então, é o valor total das peças. Né? Olha só. Então, já tá aqui, né? Concluí. Agora, a próxima encomenda aí é uma passadeira de um metro e sessenta bege. Eu vou ver se eu tenho essa cor de linha aqui, gente. Eu acho que eu vou ter que comprar. Eu já saí, fui no mercado, fui resolver algumas coisas, né? Então, eu acabei até esquecendo de comprar, gente, essa linha. Eu vou até ver se eu tenho. Então, vamos fazer assim. Essa passadeira, se eu tiver o barbante, eu vou começar a fazer. Tá? Eu vou gravar pra vocês. Se caso eu não tiver, então, eu vou começar pela três, tá? Que é um jogo de cozinha três peças, todo branco, o barbante e eu tenho. Esse eu tenho, gente. Então, né? Pra continuar a sequência, né? Eu vou ver se eu tenho a da passadeira, o bege. Caso eu não tenha, eu vou começar já o jogo de cozinha todo branco de três peças. Tá bom? Então, o próximo vídeo que vai sair pra vocês aí, ou é do jogo de cozinha branco, ou é da passadeira bege. E vamos que vamos aí na produção. Foco, força e fé. Eu até esqueci de falar, gente, meu preço de venda, né? Eu vendi essa passadeira aqui por R$90,00, de 1,60m. E vendi aquele caminho de mesa por R$70,00, tá? Tudo vai dar R$160,00 aí. Pra mim, tá entregando hoje. E aí, eu venho gravando pra vocês a próxima produção. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva aí embaixo. E depois compartilhei com mais pessoas, tá bom? Então, um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.